Hey guys! Essa é a segunda parte do Diálogo 3. Na primeira parte a gente construiu o diálogo através do IARN Editor e agora a gente vai integrar aquele diálogo que foi construído na primeira parte num projeto do GDeveloper. Então a gente vai pegar o nosso projeto do GDev, que a gente já configurou anteriormente e a única coisa que a gente fez de evento foi adicionar um evento de início de cena, que é para carregar o nosso arquivo lá de diálogo. Então agora a gente vai começar a construir nosso cenário, algo bem simples, só para testar. Então aqui eu vou criar um sprite que vai ser o nosso chão. Opa! Aqui, pronto. Vamos aqui adicionar uma cor ao nosso chão. Configurar aqui antes, 16x16 e dar uma cor aqui para o nosso chão. Então eu vou escolher uma cor, ou a cor está boa. Opa! Pronto. Pronto. Salvar. Clicar. Pronto. O nosso chão já está aqui. Vamos então aqui. Adicionar ele aqui. Agora criar o nosso objeto player, nosso personagem. Adicionar uma cor para ele aqui. Escolher uma cor azul para ele. Deixa eu só redimensionar ele aqui de novo. Eu não redimensionei. 16x16. Trocar aqui o nome para player. Salvar. Agora a gente vai adicionar o comportamento de plataforma para ele, né? E o carácter de plataforma. E é... Pronto. Vamos pôr ele aqui assim. E agora vamos adicionar o nosso personagem com o qual ele vai interagir. Eu vou adicionar como ele vai interagir com o personagem. Eu vou adicionar um nome aqui chamado de ator. Então imagine o nosso jogo como uma cena de teatro. E essa cena de teatro tem que ter um roteiro, tem que ter os personagens, os atores e tudo e tal. Então está aqui Hector, para representar o personagem com o qual ele vai interagir. Como vai ser só um só, vou deixar assim mesmo. Hector. Pronto. Vamos adicionar uma corzinha para ele aqui. Acho que vou adicionar um verde. Antes de redimensionar ele para 16x16, vamos colocar uma corzinha nele aqui e colocar um verde. Acho que vou escolher outro tipo de tonalidade verde. Acho que essa daqui está melhor. Pronto. Coloca aqui Hector. Aqui é só para a gente testar a nossa estrutura de diálogo. Certo? E pronto. Aí vamos adicionar ele aqui. Pronto. Vou adicionar ele aqui assim. Então o que vai acontecer? Nosso personagem que está aqui, quando iniciar a cena, ele vai... Deixa eu salvar antes a cena. Pronto. Salvei. Então ele vai chegar aqui. Ele vai percorrer, vai colidir com o nosso personagem aqui com o qual ele vai interagir. Então isso daqui vai provocar com que comece o nosso diálogo. Só que o que vai acontecer? Eu vou adicionar uma variável nesse objeto Hector, que eu vou chamar de Talk. Então eu vou dizer o seguinte. Se Talk estiver igual a zero, significa que ele não interagiu ainda. Se Talk for igual a um, ele interagiu e ele não vai interagir novamente. Eu vou fazer essa variável de controle e Talk apenas para dizer o seguinte. O player veio e colidiu. Pronto. Colidiu, colidiu. Então o que vamos fazer? Vai começar o nosso diálogo. Aí terminou o diálogo. O player vai sair da colisão. Então saiu da colisão, aí colidiu de novo. Só que o que vai acontecer é que a variável Talk vai fazer com que ele não inicie novamente o diálogo. Certo? Então aqui vai... Eu vou então adicionar o zOrder do nosso player para 2 e aqui está 3. Então eu vou diminuir esse daqui para 2 e vou aumentar o nosso do player para 3. Assim o player vai ficar sobre o personagem. Pronto. Então se a gente executar aqui só para ver como é que está. Então a gente vai ter essa estrutura. Pronto. Aí ele vai chegar colidindo aqui. Só que ainda não acontece nada porque a gente não adicionou evento nenhum. Tá. Vamos então agora fazer o seguinte. Deixa eu só ver as configurações do jogo para saber se está configurado. Está sim. Perfeito. Então vamos começar a nossa... Ah, eu vou precisar também... Antes de começar eu vou precisar de mais dois objetos. Um objeto que vai ser o diálogo de texto. Certo? Eu vou... Como aqui é experimental. É apenas para demonstrar como você pode utilizar esse recurso experimental do DialogTree no GDev. Então eu vou fazer aqui. Deixar assim na cor preta mesmo. Vou colocar aqui como sendo o diálogo de texto. Na caixa de diálogo de texto. Então o diálogo andemar em texto. Vou deixar isso assim mesmo. Certo? Pronto. Aí eu vou puxar para cá. Então eu vou colocar ele mais ou menos aqui assim. Vou dar uma esticada. E eu vou adicionar aqui um outro diálogo aqui embaixo. Outra caixa de diálogo que vai ser uma caixa para escolha. Então a opção de ele ir para um outro diálogo tipo... Vamos imaginar que fosse uma loja aqui. E ele está interagindo com os itens da loja. Então eu poderia ter um diálogo em que o vendedor estaria falando sobre esse objeto específico da cena lá da loja. E eu tenho uma outra opção aqui. Um outro diálogo que vai mostrar se ele quer comprar ou não. Comprar ou sair. Então eu vou adicionar mais um... Uma caixa de texto. E esse vai ser... Eu vou chamar de diálogo choice. Pronto. Vou deixar assim também na mesma configuração do outro. E aqui eu vou agora adicionar esse diálogo choice aqui. Vou colocar ele aqui assim. Opa. Foi demais. E vou esticar ele aqui assim. Acho que essa altura deve estar bom. Qualquer coisa a gente ajusta depois. Então ele está aqui. Tem uma... Esse aqui. Eu vou até adicionar o nome. Aqui. Diálogo. Texte. E aqui. Diálogo choice. E aqui. Pronto. Diálogo choice. Pronto. Agora vamos lá para a questão dos eventos. Então vamos lá. Então primeiro evento. Então eu vou adicionar aqui um outro evento. Que vai ser o de fazer no início da cena com que esse... Esse objeto de diálogo, né? Ele tenha nenhum texto configurado. Então eu vou colocar aqui aspas vazias. E assim eu vou limpar o conteúdo dele lá. Aqui é a mesma coisa. Vou modificar o texto. Colocando aspas vazias. Pronto. Perfeito. Então aí a gente já fez isso. Eu vou também ter que... Vou criar também uma variável de cena que vai ser um timer. Esse timer a gente vai utilizar depois. Que é para definir a velocidade com que o texto vai sendo escrito aqui na tela. Então eu vou ter aqui um timer que vai definir a velocidade que ele vai passar o texto. Então aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar esse timer aqui. Depois isso vai ficar mais claro na que a gente for utilizar. Eu vou criar uma variável de cena. Eu vou criar duas variáveis de cena. Uma que vai ser uma string que vai ser o nome do timer. Então eu vou criar aqui uma que vai ser o nome do timer. Eu vou colocar timer. Eu vou colocar timer. Eu vou colocar aqui. Opa. Eu vou criar uma variável filho. Vou chamar aqui de dialog. E eu vou criar mais duas variáveis dentro aqui. Duas variáveis filhas. Uma vai ser name. E a outra vai ser value. Então o nome. Vai ser o nome do nosso timer. Eu vou colocar como dialog apenas. E... Opa. Aqui. Está invertido. É aqui em cima. Pronto. E o valor. Vai ser o valor padrão. Então se eu não configurar valor nenhum. Vai ser de meio segundo. Então vai dar 500 milissegundos. Então aqui. Eu acho que... Eu vou colocar deixar meio segundo. Mas eu acho que eu vou depois mudar isso para 50 milissegundos. Primeiro eu vou deixar só ao meio. Porque aqui. O time ele é em segundos. Então aqui. Vamos resetar então. Vou pegar aqui. Time. E vou. Opa. Isso. Está certo. Então vamos aqui. Pegar. A nossa variável de cena. Chamada. A chamada. Time.dialog.name. Então pronto. Ok. Então está aqui. Você vai ver. Eu criei essa estrutura. E aí daqui a pouco você vai entender. O porquê eu fiz isso. A primeira coisa que a gente vai fazer então aqui. Adicionar. A colisão. Então quando. O nosso. Player. Estiver colidindo. Com o nosso. Objeto. Hector. Que não é o nosso ator. Então. E. Essa. A variável. Vou pegar essa variável aqui. E. 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 Ainda. Como ele não está falando ainda. Então a gente vai pôr ele para falar. Então como é que a gente vai fazer isso aqui. Então. Eu vou configurar. Isso para um. Certo. A gente combinou que. Se tal que fosse igual a zero. Ele não estaria falando. Se tal que fosse igual a um. Ele estaria falando. Opa. Opa. Isso aqui foi burrice minha. Zero. E aqui eu vou configurar ele para um. Já vou resetar isso aqui. Para ele não ter que entrar novamente. Nesse. Nesse evento. Nessa condição. Então aqui eu vou modificar. A variável tal. Que eu vou dizer que vai ser igual a um. Pronto. Pronto. Eu quero também que esse evento. Ocorra apenas uma vez. Enquanto. Ele estiver. Colidindo. Então. Já fiz isso. Um. Eu quero também. Que. O player. Só. Inicie. Um. Diálogo. Se ele estiver no. No chão. Se o player. Por exemplo. Chegar aqui. É. Eu vou ter que mudar isso aqui também. Esqueci de fazer uma coisa. Agora que eu. Selecionei aqui. Vou precisar colocar isso aqui. Numa camada diferente. Então. Vou. Pegar aqui. Vou criar uma camada aqui. Logo. Essa camada. Eu vou chamar. De GUI. Essa camada. É aquela. É a camada. Que é diferente da HUD. A HUD é. 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 Para apresentar apenas objetos estáticos. E essa daqui. Seria. Para interação. Com. O. Jogador. Então. Como. O texto. Ele vai poder. Escolher. Uma opção. Ele está interagindo. Se ele está interagindo. Então. Vou jogar uma nessa camada. GUI aqui. Então. Vou pegar agora. Esse objeto aqui. E jogar nessa camada. GUI. E esse também. Vou jogar na camada. GUI. Como eu não vou mexer neles. Por enquanto. Eu vou travar. Pronto. Travei. Agora. Eu vou selecionar. Então. O que vai acontecer. Se meu objeto. Player. Tiver aqui. Colidindo por cima. Aqui. No ar. Não vai acontecer nada. Eu não quero que ele. Inicie o diálogo. Se ele estiver no ar. Eu quero iniciar o diálogo. Se ele estiver no chão. Apenas. Então. O que vai acontecer. Vou adicionar. Então. Mais um. Mais. Uma. Condição. A essas condições. Que eu já fiz. Que é. Se ele estiver no piso. Então. Se ele estiver no chão. Sobre o chão. Então. Se o player estiver sobre o chão. Você vai iniciar o diálogo. Caso contrário. Vai continuar aí mesmo. Aí. O que vai acontecer. Pronto. Então. Fiz. Essa estrutura. Aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou agora. Desativar. O comportamento de plataforma. Então. O player. O comportamento que ele tem aqui. De plataforma. Eu vou desabilitar. E isso vai fazer com que. O pulo. As direções. Esquerda. Direita. Fique desabilitados. Então. Ele não vai conseguir fazer mais nada disso. E eu vou. É. Carregar. Opa. E eu vou carregar o nosso diálogo. Então. Eu vou carregar o nosso diálogo. Que é. O nosso branch. Então. No vídeo anterior. Na primeira parte. Eu falei que. O Yarn. Ele trabalha com os nós. Que a gente chama de branch. E esse. O branch. Que a gente vai carregar. É aquele branch. De início. Só que. Eu vou mudar aqui. Eu vou fazer diferente. Eu vou. Adicionar uma outra variável. Em vez de carregar o nó direto. Eu vou adicionar aqui. No ator. Qual é o branch. Que ele. Tem. Para a gente carregar. Então. Eu vou adicionar aqui. Mais uma nova variável. Então. Vou aqui. Adicionar. Uma velha chamada. Branch. E aqui. Eu vou dizer. Naquele nó. Que a gente criou. Na primeira aula. A gente criou o nó. Inicial. Como start. E aí. O que acontece. Cada nó. Cada personagem. Ele teria o seu nó. Para carregar. Então. No caso desse personagem. Hector. Ele vai carregar o nó. Start. Isso faz com que fique dinâmico. E não estático. O nosso. Os nossos diálogos. Porque. Outro personagem. Qualquer. Eu poderia. Colocar como. Sei lá. Start1. Start2. Start3. E esses personagens. No meio do percurso. Iria carregar. Os seus branches. Específicos. Certo. Aí aqui. Como eu vou. Eu criei essa variável. Eu não vou. Criar aqui. Eu vou criar. Aqui no objeto. Então. Eu vou. Editar. Essa variável. Dizendo. Start. Vai ser uma. Vai ser. Opa. Vai ser. Distância. Se eu colocar aqui. Já foi. Então. O que vai acontecer. Se eu colocar. Se eu coloco. Aqui. O nome. Deixa eu abrir aqui de novo. Se eu coloco. Aqui. O nome da variável. O valor da variável. Branch. Significa que todo objeto. Vai ter esse nome. Que vai ser. Start. Mas não é isso. Que a gente quer. A gente quer o seguinte. Que. É. Essa variável. Branch. Seja associado. A cada. Personagem. Que estiver no jogo. Então. Por exemplo. Eu tenho um. Hector. Eu poderia ter um. Hector 1. Então. Hector. Que é esse. Vou fazer aqui. Um exemplo. Vou pegar aqui. E vou fazer o seguinte. Aqui tem um Hector. Vamos imaginar aqui. Então. Que eu tenha um. Novo objeto. Então. Aqui seria Hector. 1. Certo. Que. Carrega de Start. E eu poderia ter. Esse Hector. Carrega de Start. E eu poderia ter esse daqui. Que carregaria o diálogo. Sei lá. Start. 1. Peraí. Que. Eu vou colocar em tela cheia. Para não ficar aparecendo essas barras aí. Que atrapalha. Então. Eu vou. É. Poderia carregar Start aqui. Certo. É. Que estou carregando Start. E esse daqui. Carregando Start 1. Que seria os nossos. Os nossos. Brinks. Então. Start. Start 1. Só que o que acontece. Eu não vou ter esse personagem aqui. Porque eu não criei uma branch lá no Yarn. Chamada Start 1. Então. Eu vou deletar esse objeto. Eu só tenho uma branch lá. Chamada Start. Na hora que eu carregar o diálogo. Então. Na hora que eu carregar esse. Diálogo do file.json. Eu vou ter apenas uma branch lá. Chamada Start. E aí. Que eu vou fazer. Então. Aqui. Eu vou carregar. Então. O nosso diálogo. Certo. Então. Eu vou. Carregar o nosso diálogo. Através de Start. Vamos pegar aqui. Diálogo. Então. Diálogo from branch. Então. Iniciar o diálogo. Através de um ramo. Ou de um nó. Aí. Aqui. De onde vai vir esse nome. Então. Vou pegar lá. A variável. Do objeto. Eu vou pegar a variável lá. Do objeto. Hector. Que vai se chamar. Branch. Só que. Como aquela instância. Que eu tenho no jogo. Está configurado. Com o nome Start. Então. Ele vai carregar. A Branch Start. Pronto. Aí. Agora. O que a gente vai fazer. Uma vez. Que a gente tenha feito isso. A gente agora. Vai adicionar um evento. Que é. De execução. A gente. Vai verificar. Se o diálogo. Está em execução. Então. A gente vai chegar aqui. No dialog tree. E vai verificar o seguinte. Se. Is running. Então. Se estiver executando. Aí. A gente agora. Vai fazer a mágica acontecer. Vou colocar um sub-evento. Atend new. Sub-evento. Então. Adicionar um novo sub-evento aqui. Depois. Eu vou. Então. É. Fazer com que. Verificar. Se o tipo de. 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 Diálogo. Que eu estou. Carregando. Se é. Do tipo texto. Ou se é. Do tipo. Option. Ou comando. São três opções que eu tenho. Text. Option. Comand. Então. Nesse caso. Eu vou verificar. Primeiramente. Então. Dialogue. Tree. Line. Line. Diagline. Type. Então. Aqui. Eu vou verificar. Se o tipo. De diálogo. Da linha. Que está vindo. É texto. Opções. Ou de comando. Então. Aqui. É de texto. Primeiramente. A gente fez. Lá. No nosso. No nosso. Diálogo. Nosso projeto de diálogos. A gente fez. Texto. E option. Que é aquela. Opção. De pergunta. Que ele tem. De ir embora. Ou de fazer uma nova pergunta. Então. Aqui. Eu vou adicionar isso. E aí. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer com que ele. Pegue. Esse texto. Então. Vou fazer. Diálogos. Dois. Eu vou fazer. Ahn. Deixa eu ver. A opção. Essa daqui. Deixa eu olhar. Onde eu estou aqui mesmo. Estou aqui. A opção. aqui vamos lá então vamos lá então aqui escolhe o clipe de texto essa vai ser a opção que eu vou usar depois eu acho que agora vou usar essa daqui opa é errado o cacilda vamos lá de novo nunca me lembro a que a opção mas essa daqui mesmo com o clipe de texto não essa daqui eu vou usar depois o cacilda vamos lá aqui um não não é isso que eu quero Ah tá, pera Na verdade O erro é meu mesmo Eu que estou fazendo errado Porque eu estou indo com a Estou muito mais na frente Do que eu estava imaginando Porque na verdade eu já estava fazendo Essa segunda opção do evento Na verdade eu vou fazer logo isso Então Aqui é o seguinte Na verdade Eu vou verificar o seguinte Eu vou pegar o time Eu vou carregar ainda O que eu precisava lá, mas antes Eu vou fazer Verificar o valor do time Certo Aqui o time Eu vou verificar A partir do objeto Da variável lá de cena Que eu chamei de Value Time.dialog.valoy E aqui eu vou colocar o nome do time Que é variable Variável de cena E o nome da variável Que é o nosso nome do time Então time Então aqui eu vou fazer isso Então o que vai acontecer? Eu vou verificar aqui Se o time é maior E aí eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar aqui Eu vou pegar aqui O nosso Diálogo tree E vou fazer o scroll clip de text Certo? E em seguida eu vou resetar o nosso time Vou resetar o nosso time Então Resetar o nosso time Pegar aqui o nome dele lá Na variável de cena Pronto Pronto Resetei o nosso time E aqui Essa opção aqui Eu vou configurar Era isso que eu estava fazendo de errado Porque eu já estava Eu já estava pensando no próximo evento Em vez de Concluir esse evento aqui E aqui eu vou vir Para configurar texto É aqui que eu vou vir no diálogo tree E vou conseguir o texto que eu quero Que é o Aqui Get dialog live text clip as Então é esse cara que eu vou pegar Então o que ele vai fazer é o seguinte O que ele vai fazer aqui Ele vai pegar O próximo texto A próxima texto de linha A próxima linha de texto cortada Então vai vir a próxima linha de texto cortada E ele vai identificar Se o time Que a gente configurou A gente colocou lá O nosso valor Para meio segundo Então se a variável O time aqui For maior que meio segundo Então o que ele vai fazer Pegue então Faça o scroll desse texto aqui Ele vai pegar E vai começar A imprimir na tela No nosso diálogo texto Esse valor cortado Então o que vai acontecer Ele vai fazer isso Vamos fazer a execução Só para poder ilustrar melhor É melhor fazer Explicando assim Então olha só Vou colidir Então ele está fazendo isso Que eu falei Ele pegou lá E ele está fazendo Pegou o texto inteiro Da linha de texto lá E ele agora está Cortando as palavras E cortando lá Pegando a linha Que está cortada E imprimindo cada uma Cada uma delas Então Vamos fazer de novo aqui Você vai perceber Que ele vai imprimir Letra por letra Está imprimindo letra por letra Então é isso Que está acontecendo aqui Ele está pegando Ele pegou a linha inteira Cortou Essa linha Certo? Essa linha cortada E aqui ele faz o scroll Dessa linha Então ele está fazendo o scroll Então toda vez Que o time entra aqui Ele avança para uma letra Avança para uma letra Avança para uma letra É isso que ele está fazendo Ele vai para uma letra Passou meio segundo Vai para a próxima letra E ele vai desenhando isso na tela Ele vai desenhando isso daqui É isso que ele está fazendo Então aqui O que a gente vai fazer agora? Agora que a gente terminou isso Eu vou adicionar Uma outra coisa aqui Que é para avançar mais rapidamente O nosso timer lá Então o que vai acontecer? Eu vou mudar Eu falei que iria estar bastante lento Eu coloquei meio segundo Que é 500 milissegundos E em vez de colocar 500 milissegundos Eu vou colocar 50 milissegundos Então eu vou colocar lá A nossa variável Para 0,5 Então eu vou vir aqui Na nossa variável De cena E vou colocar aqui Para 0,05 Eu acho que eu falei 0,5 Não, já estava 0,5 0,05 Isso vai fazer com que ele saia De 500 milissegundos Para 50 milissegundos Então aqui ele está em 50 milissegundos Você vai perceber Então se eu executar aqui Você vai perceber Que ele já vai ser bem mais rápido Vai ser bem mais rápido Ó Tá Então o que vai acontecer aqui? Outra coisa que eu vou fazer Vou colocar Ativar o modo tela cheia Então eu vou vir aqui Em É O window Game window E ativar O modo tela cheia Pronto Agora se eu executar Salvei o projeto Executou ele Já vai vir tela cheia Ó Pronto Perfeito Vamos lá Vamos continuar então O nosso O nosso projeto aqui Agora o que eu vou fazer? Então eu vou adicionar Um evento Que vai ser o seguinte Adicionar mais um evento aqui Que vai ser o seguinte Se a tecla Z Então vamos lá Eu vou configurar como a tecla Z Se a tecla Z For Liberada Eu vou fazer aqui Se a tecla Z For liberada São duas coisas que eu vou fazer Se a tecla Z for liberada E O nosso diálogo Tiver terminado Então vamos lá Então se o nosso lá Se o texto lá Que cortou Se o scrolling daquele texto Tiver sido completado Ou seja, se a rolagem do texto cortado Tiver sido completada O que é que a gente vai fazer? A gente vai pro próximo diálogo Então a gente vai chegar E vai fazer com que O nosso diálogo tree Cadê ele? Tá aqui Go to the next dialogue line Então go to the next dialogue line Vai fazer o que? Vá para a próxima linha de diálogo Então é isso que a gente vai fazer Pronto Então é isso que está acontecendo Então se a tecla Z For liberada Então ele vai fazer o seguinte A tecla Z foi liberada Então vou apertar a tecla Z Apertei a tecla Z Liberei Ele vai verificar Já chegou no fim? Não Então continue Não faça nada Aí apertou de novo Apertou a tecla Z Já chegou no fim? Não Então continue Não faça nada Apertei a tecla Z de novo E soltei Aí o que vai fazer? Ah Já cheguei no fim? Já cheguei no fim Então vá para a próxima linha de diálogo Então ele vai pegar O próximo A próxima linha de diálogo E vai começar A Exibir na tela Vai começar Mostrar esse diálogo Na tela Para o nosso Para o nosso jogador E aí eu vou adicionar Um outro evento Aqui que vai ser o seguinte Se A tecla Z For pressionada Então vou de novo Só que agora Não vai ser Vou adicionar Uma pressionada E uma liberada Então se a tecla Z Estiver pressionada Z Estiver pressionada O que você vai fazer? Eu vou mudar A nossa variável de cena O valor Da variável de cena Lá Dialog Dot Value Vou configurar isso Ele está atualmente Em 50 milissegundos Então eu vou colocar Isso pela metade Então eu vou fazer 0.025 Então aqui ele vai para 0.025 Ele está saindo De 50 milissegundos Para 25 milissegundos Então eu vou dar um ok E aí eu vou fazer o seguinte Se a tecla Estiver pressionada Se ele liberar Essa tecla Vai voltar novamente Para o valor padrão Então eu vou fazer O seguinte Aqui Na verdade Em vez de fazer isso Eu vou fazer De forma Para não ter que Resetar o valor Eu vou fazer o seguinte Eu vou dividir Então por dois Ele vai ser Metade Da velocidade Ele vai ser Metade Da velocidade Atual Significa que vai ser Mais rápido Metade da velocidade Não Metade do tempo Atual Então o tempo De espera Está descendo De 50 milissegundos Então eu vou Cortar esse tempo De espera Pela metade Então aqui Para não ter que Configurar O evento De liberar E resetar o valor Eu vou apenas Pegar o valor E dividir ele por dois Então eu vou pegar O valor Da nossa variável Então o valor Da variável De cena Que é O time.dialog.value E eu vou configurar Isso para Dividir por dois Então se Hoje ele está De 50 milissegundos Ele vai agora Para 25 milissegundos Então aqui E assim Eu não preciso Colocar uma tecla De quando o Z For liberado Para resetar Para o valor Anterior De 50 milissegundos Então Nesse primeiro momento Essa primeira parte Já está configurada Já dá até Para a gente Executar E ver O que está acontecendo Então Olha só Vamos colidir Então colidiu Ele já começou Ele colidiu E já começou O diálogo Aqui Indo para a esquerda Ou direita Não vai mais Porque ele está Com o comportamento De plataforma Desativado Desativado Desabilitei Esse comportamento E agora Eu vou Apertar E liberar o Z Certo Ele já foi Bem rápido Ó Ó Se eu deixar ele pressionado Ele vai mais rápido ainda Pronto Aí Terminou Aqui o nosso diálogo Se o tempo Estiver muito rápido A gente pode Fazer com que Esse tempo Ele Seja Um pouco maior Quer ver Olha só Se a gente achar Ah 50 milissegundos Está rápido demais Vamos lá Ó Foi Peraí Tem um problema Aqui Na nossa lógica Na verdade Eu vou ter que Realmente fazer Aquilo lá Porque eu estou Reconfigurando O valor do diálogo Para A metade Dele Então Eu vou Ter que Resetar Porque eu não Tinha prestado atenção Que eu estava Reconfigurando a variável Eu estou reconfigurando A variável aqui Isso aí era um problema Na lógica Eu estou reconfigurando A variável Value Então o que vai acontecer Se eu estou reconfigurando Na hora que liberar Eu tenho que Voltar ela Ao estado anterior mesmo Essa lógica Estava furada Então a gente vai ter que Vem aqui E reconfigurar A nossa variável Value Para o valor dela Anterior Só que Como eu estou dividindo Ela por 2 Eu vou apenas Multiplicar por 2 Ou então Eu posso Colocar apenas 0.05 Que é 50 milissegundos E aqui Em vez de fazer isso aqui Eu vou colocar mesmo Do jeito que eu Ia fazer anteriormente Que é 0.025 Pronto Pronto O Cacilda Aqui é Isso daqui não é aqui Isso daqui não é aqui Isso daqui Está errado Isso daqui Isso daqui Está certo Mas isso daqui Está errado Porque aqui Eu vou ter que fazer Isso aqui Aqui ó E sim E sim Não Variables O valor da variável de cena Estava já pensando Na variável de cena E acabei Clicando em sim Isso vai ser igual A 0.05 Que é 50 milissegundos Pronto Agora eu vou adicionar aqui Copiar aqui E colar E adicionar isso aqui Como evento De tecla Liberada Pronto Pronto Agora sim Está certo Agora sim Vai fluir Da forma correta Ó Ó Mais rápido E Velocidade normal Pronto Perfeito 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 Então vamos lá Então essa primeira parte Está funcionando O que está faltando? Está faltando o nosso option E está também faltando A questão De um somzinho Um blipzinho Bem Eu não coloquei Na pasta do projeto Nenhum Nenhum Som de blip Mas eu vou então Mas eu vou deixar o evento aqui Caso Você queira configurar isso depois Então eu vou já deixar aqui O evento Pronto Então eu vou adicionar um novo sub-evento aqui Aqui E aqui eu vou fazer o seguinte Se Se O nosso linha De texto Ainda não tiver sido Terminado Completado Então Eu estou invertendo Aqui é o seguinte Se ele tiver sido Completado Não tem por que tocar Então eu vou fazer o seguinte Eu neguei o evento Eu disse Se ele não tiver Terminado A completação do texto Então aqui Você toque O somzinho Então aqui seria Para tocar o nosso somzinho Eu não vou tocar o somzinho Porque Não tenho nenhum aqui Para tocar Mas eu já vou deixar aqui Pré-configurado Certo Deixei aqui Pré-configurado Aí aqui depois É só você vir aqui E escolher o arquivo Que você quer Vou deixar pré-configurado Isso daqui Ele não vai tocar som nenhum Eu vou deixar isso aqui Desabilitado Então eu vou apertar aqui Desabilitar Você depois aí Pode habilitar Fazendo isso Eu vou deixar desabilitado Mas eu vou deixar isso aqui Pronto Caso você queira Que toque Aquele somzinho de blip Que vai Blipando As letrinhas lá Bem Então Essa primeira parte Está concluída Certo A gente concluiu Com sucesso Essa primeira parte O que é que está faltando Agora então Está faltando agora O nosso option Então da mesma forma Vou adicionar Um outro evento aqui Da mesma forma Que eu fiz isso aqui Para o diálogo Texto lá Para verificar Se seria um O diálogo Seria uma linha de texto Eu vou agora fazer Caso seja um Options Options Se for options O que é que a gente Vai fazer Então nesse caso A gente vai Configurar A nossa variável Dialog Choice Certo E a gente vai precisar De uma outra variável Também Para a gente ter Um loop De escolha Então agora Agora a gente vai Ter que fazer A mágica acontecer Então eu vou Fazer o seguinte Eu vou então Resetar O nosso Diálogo Choice lá Isso daqui Eu vou fazer Com que ele fique Configurado Assim Vou resetar Logo aqui E vou Ter que criar Uma nova variável Para não ter que voltar lá Eu vou criar Por aqui mesmo Vou criar por aqui mesmo Então eu vou criar Uma variável De Índice Então eu vou Um nome Para essa variável Eu vou colocar Dialog Dialog Underline Choice Underline Index E vou colocar O valor Padrão dela Para zero Pronto Pronto No enquanto Eu vou deixar assim A variável Criei E Toda vez Toda vez A variável Está criada Mas aí Toda vez Que ele escolher Que rodar o diálogo E o diálogo De options Aparecer E essa variável Dialog Choice Index Eu vou Reconfigurar ela Para zero Então eu vou Fazer o seguinte Eu vou pegar ela aqui Eu devia ter feito isso Logo lá Mas Deixei passar Então aqui Para zero Então o que vai acontecer O evento Vai acontecer Então essa variável Vai ser incrementada Só que acontece Ela vai ser incrementada Mas na próxima vez Que ele tiver Um novo evento Para escolher Uma opção Essa variável De diálogo Aqui De controle Tem que ser resetada Para zero Para começar a contar Tudo de novo Então aqui O que eu vou fazer Agora Agora eu vou fazer O seguinte Vou ter que adicionar Uma repetição Porque Por enquanto Ainda a gente Não tem uma opção De colocar Os diálogos De escolha Em uma linha Só E a ferramenta Do diálogo Gerenciar isso Então nesse caso A gente tem que fazer Na mão grande A gente vai ter que Criar um loop Aqui e ficar fazendo Esse loop Até Ele terminar tudo Então vamos fazer O seguinte Vamos adicionar O seguinte Aqui Vou ter que adicionar Um evento De repeat Quantas vezes Esse vai se repetir Então eu vou Tem uma função Lá na No diálogo Tree Então vou fazer Diálogo Tree Tem uma função Chamada OptionsCount OptionsCount Essa função OptionsCount Ela retorna O total De opções Que a gente tem Peraí Deixa eu colocar Isso aqui Como sub-evento Aqui Pronto Aí o que vai Acontecer Agora Então ele vai Contar uma quantidade De vezes E aí eu vou Comparar Duas coisas Aqui Eu vou Verificar o Seguinte Se Adicionar um Evento Aqui Eu vou Fazer o Seguinte Esse evento É sub-evento Desse repeat Então eu vou Colocar o Seguinte Comparação Vou pegar Aqui Tem uma Uma opção Aqui No GDev Que é Comparar Dois números Certo Também duas Extrins Mas a gente vai Comparar dois números Então Primeira expressão Primeira expressão Eu vou pegar lá Do diálogo Tree Então eu vou Vim aqui no Diálogo Tree E vou pegar A opção Ele vai Retornar o seguinte Get the number Of the Controlling Select Select Option Então eu vou Pegar o seguinte Conseguir O número Da opção Selecionada Atualmente Então Traga pra mim Qual é Qual é o número Da opção Que foi selecionada Atualmente Então é isso Que ele vai fazer Aqui agora Então a gente vai Pegar isso Aí Eu vou fazer Se ele foi Igual A quem A nossa Variável De cena Chamada Dialog Choice Index Então ele vai Fazer isso Ah e se isso For verdadeiro O que é que eu vou Fazer Aí eu vou Desenhar Na tela Do meu Dialog Choice Então aqui Eu vou fazer O seguinte Para diferenciar Uma da outra Então eu vou pegar O nosso Dialog Choice Vou modificar O texto E aqui Eu vou Colocar Isso aqui Mais Para dizer Que é essa opção Que está marcada Atualmente Aí eu tenho Uma opção Chamada Dialog Tree Ponto Option Deixa eu ver Aqui Aqui Aí aqui Vai ser O número Então aqui Eu vou Escolher O número Que vai ser O da nossa Variável Dialog Variável De cena Nossa Variável De cena Dialog Choice Index Ok Aplicar Então aqui O que está acontecendo Nessa linha aqui Então aqui Eu vou Concatenar Esse Esse cochete Com o nosso Dialog E Essa opção Aqui O option Essa função Option Em que ele vai Retornar a opção De acordo Com o index Que está sendo Passado atualmente Então o index Que está passando Atualmente É aquele index Que foi selecionado Isso vai dar A impressão Para o usuário Final Que ele está Movimentando A opção Ele está escolhendo A opção Mas ele não está Fazendo nada disso O que ele está Fazendo A gente está Falsificando Essa impressão Para ele Ele está Pensando Que ele está Movendo Mas a gente Está reconfigurando Todo o texto Que está aparecendo Na tela Então aqui Mais Eu vou Adicionar aqui Mais um Cochete E como Esse texto Isso daqui Está sendo Configurado Em Dialog Choice Eu tenho que adicionar Uma nova linha Aqui Porque senão Ele vai ficar No mesmo lado Que esse Ele vai ficar Na horizontal Só que eu não quero Que ele fique Os textos Todos em linha Eu quero Eu quero que seja Eu quero que seja Cada linha Um texto Então o que vai acontecer Eu vou colocar Mais aqui E vou colocar Em String Tem aqui a opção De String Que é Manipulação de texto E tem aqui Inserir uma nova linha Então eu vou inserir Uma nova linha Certo? E está pronto Beleza Aí o que vai acontecer Eu vou fazer Essa linha Que eu vou duplicar Fazer o Ctrl C Ctrl V E aqui Eu vou mudar O operador Vou mudar Isso daqui Para Diferente E vou tirar Esse carinha Aqui Aqui E aqui Pronto Mas eu vou deixar Uma nova linha Aqui Um new line Aqui Por quê? Porque vamos imaginar Que eu tenho Lá no nosso Árvore Que a gente criou Só tem duas opções Mas se eu tivesse Mais opções Três Quatro Cinco opções Eu teria que Deixar esse new line Aqui Para que Na próxima opção Que ele for desenhar Ele desenhe Uma nova linha Não do lado Então é isso Que está acontecendo É por esse motivo Que eu estou fazendo Isso daqui Mas eu já vou explicar Isso aqui Direito aqui Antes de a gente executar Vou explicar O que está acontecendo A gente vai entender Isso direito Então o que vai acontecer Eu vou incrementar Agora a nossa variável De cena lá Em mais uma unidade Eu vou pegar Então a nossa variável De cena Aqui E vou adicionar Ela a uma unidade Pronto Então vamos lá Agora que a gente tem O bloco De código completo A gente consegue Ter uma visão Um pouco melhor Então por que eu criei Por exemplo Essa dialog choice index Por que vai acontecer E por que eu configurei Ela aqui para zero Porque ela Na hora que Na hora que for detectado Que o texto Que está aqui Ele é Do tipo Option Ele vai fazer o seguinte Ele vai pegar então Configurar lá A nossa Nosso dialogo choice Para um valor Vazio Certo? Depois ele vai pegar A nossa variável De controle E vai configurar Ela para zero Aí o que ele vai fazer Ele vai pegar Retorne também Aqui para mim No repeat Ele vai fazer aqui no repeat Retorne para mim A quantidade de opções Que eu tenho Então por exemplo Se eu tiver cinco opções Ele vai verificar A opção que está selecionada Atualmente É qual? A gente vai começar Sempre a seleção Pela primeira Posição Então a primeira posição Seria zero Então ele seria o que? Então o que está selecionado É a posição zero É E esse zero É igual a nossa variável De controle que é zero É igual sim Então o que ele vai fazer? Ele vai então Colocar isso Essa opção aqui No nosso diálogo choice Nessa estrutura Como se ela estivesse selecionada Aí ele vai para a próxima linha A nossa opção Que está selecionada É diferente Da Da Nossa variável Do controle? Não Ela é igual Então continue Então ele não vai fazer nada Aqui e vai para cá Aí ele vai fazer o seguinte Mais um Aí ele vai vir aqui Mais um Na hora que ele veio Mais um Ele vai fazer o seguinte Ah A variável Selecionada É igual A gente não está mais na posição zero A gente está na posição um agora Então a variável que foi selecionada A gente sabe que a gente Começa a seleção lá na posição zero É igual a nossa variável Um De controle Que está igual a um Não Não é igual Então ele vai para a próxima linha É diferente? É diferente Então o que ele vai fazer? Então configure lá na tela Do diálogo choice Isso daqui Só que tem Só que tem O que a gente tem que Perceber A gente não pode fazer desse jeito aqui Porque Senão ele vai Sobrescrever O que eu já desenhei anteriormente Então eu tenho que Concatenar isso daqui Eu tenho que colocar isso aqui Como mais ADD mais E aqui também Eu vou colocar como ADD mais Porque eu vou colocar aqui Como ADD mais Se ele vai estar na primeira posição Porque eu posso Eu posso escolher A posição que eu quero Selecionar Se eu sei por exemplo Que o diálogo Ele tem Sei lá Cinco opções De escolhas Eu posso dizer Que a minha variável aqui Diz controle Pode começar na posição dois E em vez de Selecionar a primeira opção Ele vai Selecionar A opção três Porque a opção dois Seria contando A primeira Posição zero Zero um um dois Seria a terceira opção Então Por esse motivo Que eu vou deixar Essa linha aqui Desse jeito Aí eu incremento Mais uma E aí Ele vai ficar fazendo Esse código Até chegar Na quantidade de opções É como eu falei A gente precisa fazer Essa estrutura aqui Porque até então Por diálogo triste Ser uma Uma Ferramenta Um recurso ainda Experimental Não tem nenhuma opção Que me permita Trabalhar isso Em uma Única linha de código Eu tenho que fazer Esse loop aqui Eu tenho que fazer Essa interação Não tem jeito A gente tem que fazer Então vamos lá Pronto Vamos lá Vamos ver o que vai acontecer Aqui Então ele está indo lá Papam pam Papam pam Diálogo Tá indo no diálogo Aí vamos lá Vou avançar esse diálogo Opa Deu algum tchuchu aqui Vamos ver o que é que está errado aqui O que é que eu fiz de errado Vamos ver o que é que é que eu fiz de errado aqui Vamos ver se ele está entrando nessa linha de código aqui primeiro Vamos só verificar isso aqui Tá Então essa linha está certa Então tem algum problema Aqui Então ele está entrando aqui Então esse código está certo Deixa eu ver então o que foi que eu errei Deve ter algum erro aqui no diálogo No repeat Diálogo tri Options Count Será que Deixa eu ver se eu digitei isso certo Ah tá Eu digitei aqui É diálogo Assim Por isso que não está indo Tá Está vendo Ai ai Vamos lá Um errinho Uso a tudo Então vamos lá agora Agora tem que Vamos antecipar aqui Utilizar esse processo Vai vai Pronto Mais alguma coisa Pergunta Aí o que acontece Tem algum outro erro aqui Vamos arrumar isso de novo Tem algum problema na lógica aqui O que é que está errado na nossa lógica Vamos aqui Ah tá Já sei o que está errado aqui O que está errado aqui É a variável A variável está errada A variável que eu estou pegando Estou pegando a variável errada Está vendo Se não preste atenção Não tiver atenção Como falei Um errinho E zoa tudo Então vamos lá agora Agora vamos conferir De novo Isso daqui A variável de controle está certa Está concatenando aqui O diálogo Ele vai pegar Diálogo choice index Tá Se é diferente Tá Pronto Aparentemente Vamos ver aqui Vamos lá Agora sim Aí ó E embora Fazer uma nova pergunta Só que tem um problema aqui ó Tem algum outro bug aqui Porque não está mostrando As nossas opções aqui ó Ele não está mostrando As nossas opções De fazer isso E sabe por quê Eu vou dizer por quê Porque eu não configurei Outro evento aqui Que eu tenho que configurar Eu não configurei Que é o evento de teclado Eu não configurei Tem que adicionar aqui Então vamos lá Adicionar mais um evento aqui Opa Aqui Então eu vou adicionar o seguinte Se não Não vai nunca Então aqui Eu vou adicionar Quando a pleca for liberada Liberada não Acho que eu vou deixar Como pressionada mesmo Isso Se ele ficar com a tecla pressionada Então vamos lá Então a primeira tecla Vai ser o quê Up Up não Down Porque se ele for Down Então Eu vou ter um outro aqui Duplicar esse evento aqui Que vai ser Up Tá Então o que vai acontecer Se ele apertar pra baixo Então ele vai pro próximo Pra próxima linha de diálogo Então vamos lá Cadê Aqui Select Next option Então vai pra próxima opção Se Ele apertar up E apertar up Up Cadê Ele vai para Opção anterior Então Select Previous option Pronto Então vamos ver Agora Aqui Ele vai chegar aqui Vamos lá Então Avançar 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 Optão Ó Eu vou colocar Como Ah tá Eu vou colocar Outra coisa Também aqui Pra ficar um pouco Melhor esse evento Dizer que esse evento Só ocorra Apenas uma vez Enquanto ele estiver Pressionado Pra ele não ficar Com aquele efeito Lá Aí ele vai ter que ficar Apertando Porque se não Fica daquele jeito Eu não gostei Ou como ficou Ficou tremido Porque ficou muito rápido O hino Hino e vindo Vamos lá Aí Agora sim Ó Ó Agora tá indo De boa Ó Ó Então o que a gente Vai fazer Agora tá indo A nossa opção Vamos aqui Então Agora a gente Tem que adicionar A opção Pra quando a tecla Z For pressionada Aqui For liberada Ele possa Ir pra esse nó Aí Pra gente Pega esse nosso Texto aí E comece A A A desenvolver Então vamos lá Eu vou Fazer o seguinte Eu vou Mudar algumas coisas Aqui No Nessa Na Lógica Certo Que eu vou fazer Vou fazer Fazer com que ela fique Um pouco Um pouco melhor Nessa estrutura Então o que eu vou fazer Aqui Primeira Primeira coisa Que eu vou fazer Eu vou Vou mudar Isso aqui Certo E vou deixar Como liberado Mesmo E vou mudar Aqui também E vou deixar Como liberado Então ele vai ter Que liberar A tecla Pra fazer O negócio acontecer E vou tirar Isso daqui Porque uma vez Liberada a tecla Só vai acontecer Uma vez mesmo A outra coisa Que eu vou fazer Aqui Eu vou adicionar Um evento Aqui Um sub-evento Colocar aqui embaixo E eu vou mudar Algumas outras coisas Na lógica Aqui Eu vou fazer o seguinte Também Eu vou adicionar Aqui Um Uma Uma ação Que quando ele Apertar Quando ele Liberar A tecla Z Quando ele Liberar A tecla Z Ele vai Fazer Com que Esse Diálogo Seja confirmado Essa opção Seja confirmada Então Confirme Confirmar A seleção A opção selecionada Então ele vai confirmar A opção selecionada E em seguida Ele vai fazer o seguinte Eu vou Limpar Essa tela aqui Esse texto aqui Eu vou apagar O que ele escreveu lá Apaguei o que ele escreveu Pronto Apaguei o que ele escreveu Pronto Aí o que eu vou fazer Eu vou mudar um pouco mais A lógica Vou fazer o seguinte Se A opção Tiver alterada Tem uma outra opção Aqui Que eu vou fazer Que eu vou mostrar Aqui Que é essa daqui No dialog No dialog 3 Tem uma outra opção Que eu vou usar agora Que é Cadê você Aqui Se a opção Tiver Tiver sido alterada Então Então eu vou fazer o seguinte Se a opção Tiver sido alterada Então eu vou Mover esse código Pra cá Olha só O que vai acontecer E eu vou mover Isso daqui pra cá Vou zerar Aqui E vou Zerar ela aqui Então ó A diferença Eu vou tirar daqui Do início Do options lá E vou mover Apenas pra cá Se ela tivesse sido alterada Se a opção De Opção Se o item selecionado Se a opção Do item selecionado Alterou Então vamos lá Olha só O que vai acontecer Estruturar esse código Um pouco melhor E olha só O que vai acontecer Vamos lá Viu a diferença A diferença É que quando eu deixei Esse código aqui Eu falei que eu queria Que esse já viesse selecionado Então O fato de eu ter De não ter essa opção Aqui Vou Comentar isso daqui Certo Deixar isso daqui comentado Ele não vai Eu vou puxar isso Pra fora E olha só O que vai acontecer Fique vendo Ó Fique vendo Então Antecipa Esse diálogo Ó Aqui Pera aí Pera aí Eu tenho que ainda Mover isso daqui De Esse e esse Pra lá Pera Esqueci de fazer Isso aqui Pronto Isso daqui Tava aqui Agora deixa eu ver se o código Tá certo Como ele tá Desse jeito aqui O código Anteriormente o código Tava assim Então vamos lá De novo Vamos ver O que é Pra mostrar O que vai acontecer Ó Perceba que agora Ele não tá Ele não tá marcado Ele não tá Com aquela marcação Ele só vai adquirir Essa marcação Se eu apertar A tecla pra cima Pra baixo Que é aí Quando ele vai selecionar Ó Só depois Que eu fiz A seleção De novo Eu vou Vamos lá De novo Vou fechar aqui De novo Vou executar De novo Vou mostrar Pra gente ver Ó O que tá acontecendo Ó Fechar aqui Pressionado Pra agilizar o processo Pra ele ir mais rápido Acho que eu vou até Aumentar essa velocidade Aí Ó Aí eu vou apertar Aqui ó Ó Apertei pra baixo O que aconteceu Ele habilitou Ir embora Ó E aí É habilitou Aqui Fazer Uma nova Pergunta Então percebeu A diferença O fato De ele estar Do código Tá sim De ele estar Essa configuração Configurada Dessa forma Faz o que Com que a opção Não fique configurada Então o que acontece Por quê? Porque não tem Nenhuma seleção Configurada lá Como não tem Nada a configurar Ele não entra aqui Ele só entra aqui Na execução aqui Então aí vai ficar A critério O que você quer Se você quer usar Dessa forma Como tá aqui agora Em que ele não habilita Isso daqui Ou como eu vou Pôr agora aqui Ó E vou tirar Essa parte aqui Ó E vou tirar isso Aí fica a critério Do que você quer fazer De como você Quer trabalhar Mas O objetivo É mostrar Tudo que eu puder Da ferramenta Pra você Quanto mais domínio Da ferramenta Você tiver Melhor Porque você Vai conseguir Ter Uma Uma facilidade De desenvolver Os seus diálogos E Uma facilidade De criar Novas estratégias No desenvolvimento Desses diálogos Por quê? Porque aí você Tem muitas opções Quanto mais Você domina Uma coisa Mais fácil Fica você Trabalhar Com aquela coisa Então esse é o objetivo Eu quero mostrar Tudo que eu puder Mostrar pra você Do diálogo Para que você Possa ter Uma facilidade Em trabalhar Com ela Esse é o objetivo Nosso objetivo É esse É tornar um negócio Fácil Pra que você Possa utilizar Então aqui Vamos lá Vamos aí Essa aqui vai ser Provavelmente a nossa Última execução Pra mostrar Como é que ficou Ó Na verdade A gente ainda Tem mais uma coisa Pra resolver Tem mais uma linha De código Ainda pra fazer Mas aqui Ó Opa Eu já fui Apertando tudo De vez Aí foi Foi Ó Aí tem mais isso Aqui pra resolver Ó Depois que termina O diálogo Eu vou aqui Ó Tem mais uma coisa Pra resolver Mas eu vou tentar Não ir tão rápido Apertando o Z Pra que a gente Não Selecione já Ir embora Já que eu já Selecionei Ir embora Pronto Ele foi pra pergunta Mais alguma coisa Aí eu vou colocar Tá Ir embora Como configurado Eu vou configurar Agora né Escolher Fazer uma nova Pergunta E aí Eu fiz isso Aí ele Tá indo lá Pra resposta Pronto Só que acontece aqui Ele não tá indo Agora Pra o que Pra Pro final Aqui Que é o que Depois que eu termino Aí termina o diálogo E fica tudo assim Parado Não Então eu tenho que Terminar o diálogo Então o que é que eu tenho que fazer Eu tenho que criar Uma nova Mais uma linha de código Aí que vai permitir Com que Isso aí O diálogo termine Então o que é que eu vou fazer Eu vou então pegar aqui Essa parte aqui E vou adicionar um evento Aqui abaixo dele Não é um sub-evento É um evento abaixo dele Então eu vou Clicar aqui E vou fazer o seguinte Vai ser a mesma coisa Eu vou copiar aqui Só que eu vou inverter A condição Então Se ele não estiver executando Então a gente tem que voltar As coisas normais O play Volta A ter o seu comportamento Ou de plataforma E Eu limpo o texto Diálogo o texto Eu não quero que fique Aquele lixo lá De texto lá Então eu vou limpar Aquilo lá E vou Fazer com que isso Execute apenas Uma única vez Então aqui eu vou Escolher isso aqui Para engatilhar Apenas uma vez Tá Então aqui A gente Vamos executar agora Opa Pera Eu tenho que fechar isso aqui Pera Olha aí Tá errado Aqui é yes Certo Então vamos lá Agora Se o nosso diálogo Não estiver funcionando Ele vai fazer isso daqui Vamos lá Vamos lá Então Terminar essa execução Não Obrigado Aí Agora voltou o comportamento E ele não colide de novo Por que ele não colide de novo? Porque eu coloquei para Ele não iniciou o diálogo de novo Porque eu coloquei ele apenas Para iniciar apenas uma vez Pronto Então aqui está o nosso código Esse código Ele vai estar como template Para download na descrição do vídeo Se você tiver alguma dúvida Posta nos comentários Recomendo que acesse O nosso grupo no Facebook também O fórum oficial da ferramenta Sempre estamos aí Para tentar ajudar Em breve vai vir Novos tutoriais Mostrando como fazer Outras coisas Sobre o GDEV E mais uma vez O que você aprendeu hoje Mesmo que seja pouco Tente ensinar para alguém Tente disseminar o conhecimento Para que novas pessoas Venham para o nosso mundo do GDEV Por hoje a gente fica por aqui E até a próxima Foi Tente ensinar para o GDEV